Salve, salve heróis, Dom Leon mais uma vez, canal Rush One Magic E dessa vez galera, trazendo pra vocês aí o vídeo que a gente traz aqui toda segunda-feira Alertando sobre a mudança aí do servidor pra mochila e também vai valer para o SMVP, tá galera? Então assim, quem quiser pegar mochila e fazer o SMVP aqui com o canal, servidor BR20, vocês estão vendo aí, eu já tô nele Eu já sei quais são os MVPs, eu não sei quais são os miniboys, mas pela sequência dos MVPs É o único que eu faço com segurança, com tranquilidade de solar Então, por isso, o BR20 será o servidor Eu vou fazer aqui ele sozinho pra apresentar então os miniboys pra vocês Eu acredito que esse vídeo vai ficar um tantinho quanto grande por conta disso, por eu fazer esse demonstrativo Então, para lá, criar a party E vamos para dentro da torre Como vocês podem ver, eu ainda não entrei na torre essa semana Nas outras vezes eu já tinha feito e tudo mais Só que assim, os guias ainda não estão totalmente atualizados Eles só atualizaram até agora só os MVPs até os 50 de todos os servidores E não atualizaram todos os miniboys Olha aí, já é uma Dragonfly, no piso 3 é uma Dragonfly Bem, se não tiver nada errado Os MVPs serão 2 Deviling e 2 Freonis Olha, um Ghost Ring Ghost Ring não tá mal não, né? Ghost Ring não tá mal não Ghost Ring eu acho que é interessante Dá pra dropar Fabric Aliás, eu tô precisando de Fabric pra cacete agora Eu fui ver ontem Pra um dos itens que eu preciso fazer Eu preciso de Fabric pra carai Vamos ver É o Deviling O Database tá certo ali Os guias Então Deviling é bom, gente Deviling ele dropa contra das sombras Contra das sombras é o item que você usa pra capturar Deviling da torre, tá gente Deviling da torre Você usa pra contratar Pra capturar o Devirut Mais uma Dragonfly No 13 Ou seja 3 e 13 Tem Dragonfly Outro Ghost Ring Opa 6 e 16 tem Ghost Ring Não tá mal não, hein? Ganhei um chapeuzinho diferente aqui Ganhei um chapeuzinho diferente Bonitinho Só dá 15 de defesa Bem baixinha Bem baixinha Mas é bonitinho Vai servir Depois eu faço ele Se bem que 3 Star Crumbs É tensa, né? Mas depois eu faço ele Pra ele ser meu chapeuzinho bonitinho Tirar o capelo da cabeça Tá aí Mais um Deviling Ou seja O database já está correto mesmo Deviling do carai Me silenciou Eu não vou pegar para na série não Não sei o que ele vai morrer Eu falo que ele dropa Eu falo que ele dropa Contra a das sombras Mas nenhum dos dois me dropou, né? Filho da mãe Olha o Ratarzyro O Ratarzyro no 23 Luna Bros Vocal no 26 Agora vem o primeiro Freione 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 Primeiro Freione O guia está correto então Beleza Ele só não está com os mini boys ainda Deixa eu usar a comida de estrela aqui Vai Bater mais Agora sim aí já está bacana Eu já estou satisfeito que lá no Cia eu já não vou me preocupar Precisa me preocupar com torre essa semana Porque eu já acabei a torre 90 de novo lá no Cia E eu vou tentar fazer uma parezinha aqui Para pegar a torre até o Até o 80 E passar do 80 Para essa semana dar catapulta para vocês no 80 Aí é bom, né? Porque semana passada me carregaram no 90 Eu agradeço muito Então, bora lá Vamos saber o que nos espera no 33 Outra Hunterfly 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 não Dragonfly Hunterfly é a vermelhinha Que é a mosca caçadora Toad É, não estava mal não Mas depois do 23 Ficou meio ruimzinho Agora vem o outro Freione Tá aí Realmente Corretíssimo Então é aqui mesmo Assim, eu gostaria muito de fazer o 6 Só que o 6 É um líder goblin no piso 6 No piso 40 Quer dizer Fazer o servidor 6 Eu vi que a sequência de miniboss deles é interessante Mas tem o problema do Tem o problema do Tem o problema do rei goblin Que assim Por hora eu ainda não estou conseguindo Segurar ele Quando ele puxa os goblins arqueiros Eles quebram minha esquiva E aí já era, né mano Ih, caralho E aí a gente vai saber ainda Os dois últimos Os dois últimos Pisos aqui, né Eu estou com veneno E eu preciso do desintoxicar Agora sim Usou o desintoxicar Agora eu já estou sem o veneno Está ótimo O problema dele é quando ele joga o veneno Jogou o veneno Me complica O desintoxicar tem Tem um cooldown muito alto Mano, aqui ó Está carregando o cooldown ainda Aí ele me acerta o veneno E eu me ferro Então, está aí, ó Agora a gente vai encontrar O 43 Vamos saber quem são os do 43 E os do 46 Bem Normalmente Um ou dois dropam aí Às vezes até três Dropam a Rotarzyro Hum, estão os dois juntos Ferrou Rotarzyro e Dragonfly Meu amigo Aí não, né Aí o jogo vacilou Beleza Vamos saber agora O 46 É, mas então Como eu estava falando Hum, eclipse Eu vou me quebrar Contra esse bicho aqui Ele vai jogar uma lança de gelo Eu vou morrer O problema do eclipse É que ele é tipo normal Aí não tem propriedade Que me faça bater forte nele A hora que ele soltar Hum, ó Quebrou a esquiva Soltou a lança de gelo Olha aí O que eu falei Que ele ia me ferrar Com a lança de gelo Deixa eu recuperar um pouco aqui Antes de pegar o vocal Então eclipse e vocal Como eu estou sem Sem ter usado As comidas Da culinária Eu me complico um pouco mais Contra a eclipse No piso 46 e 53 A lança de gelo dele Me atropela Mas está aí Então Fiz A torre Até O 49 Aqui mostrando tudo Para vocês Mas então O que eu estava falando Normalmente Sempre que eu faço As mochilas O pessoal dropa Uma Ou duas Na semana Tem semanas até que três Da Lova de Orleans Essa semana São dois friones É no 30 E no 40 Então eu acredito Que vai ter Vai ter mais gente Aí dropando Espero que uns Quatro ou cinco Aí de vocês Consigam dropar A lova de Orleans Nas mochilinhas Essa semana Certo? Então Está feito Mochilinha Trouxe aí Para você A mochilinha Então BR20 E SMVP Também No BR20 Tá galera Então Quem quiser Só Mudar Para o servidor Tá isso galera Eu vou partir nessa Valeu aí Abraço a todos E eu Fui Mais tarde Tem live Aqui no canal Tchau